Boas pessoal, sou o Shogun! Boas pessoal, sou o Gintónico e desta vez estamos aqui para fazer mais um bico em pessoa. E o Shogun partiu a copa. Meu Deus. É mesmo o bolo. É isso, a curtir bem. Meu Deus do céu. Partiu a copa, nós íamos usar, isto não estava planeado. Nós íamos usar este copo para trazer os feijões, estes jelly beans. Cuja outra pessoa também estragou a caixa. Estes jelly beans são especiais. Uns vêm com sabor bom, outros vêm com sabor mau. E nós não sabemos quais são. Ei, tira, tira, daí pode ter vida. E eles gostam de enganar. Às vezes traem as cores de rosa, que normalmente são bons. E aqueles laranjas, que sabem a laranja, a saber a feijão, por exemplo. Pois, mas agora já não podemos saber. Já há muito tempo. Ou o que é que sabem porque certa pessoa partiu a caixa e outra pessoa partiu o copo. Já, eu não parti a caixa. Eu rasguei a caixa, é diferente. E molhaste, tia. Tu partiste um copo. Pronto, então nós vamos tentar fazer o desafio. Espera aí, eu vou buscar um pano para limpar isso. Não, agora... Não, está ganhando. Pronto, então estamos aqui... Cuidado, não te cortes. Com este, que vai ser o primeiro. E nós vamos dividir aqui em dois, porque este está mesmo para o mal. Não é? Sabe a pasta de dentes. Sabe boa a pasta de dentes, irmão. Sabe muito a pasta de dentes. Aquela branca picante. Não. Eu já... Eu já... Acho que sabe a que tenho agora na casa de banho. Não. É tipo oral V. Não sabe aquela de crianças. Sabe aquela mesmo... Aquela branca. Aquela... Uma branca, sim. Eu já tive esta pasta de dentes. Mas sabe muito a pasta de dentes. Não é assim tão horrível. Mas sabe muito a pasta dos dentes. Se dizes assim... Até sentes mesmo. Bota outra. Os vermelhos que é que era morango, o quê? Ele não sabe, meu. Sei que era morango ou... Ou nada. Só que é morango porque é vermelho. Tu não sabes o quê. E os brancos? Era... Os brancos, sei. Os brancos não eram nada, meu. É... Não é? Era... Era... Coco... Ou... Fralda de bebê. Qualquer coisa assim. Temos quatro brancos. Por isso vamos poder tomar um inteiro. Ui. Estamos aqui. Que nojo, meu. Avançava rei, meu. Ai, que... Não é... Não é hortelão. Sabe aquela... 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 Que é hortelão? Sabe aquela... Aquela... Aquela erva do pinheiro? Que acho que é essa. Que cheira bem bem. Ou então sabe isto, pessoal. É esta... Cheira... Pelo menos... Sabe isto. É esta planta aqui. Muito arranho. Sabe muito mal isto. Sabe muito arranho. Sabe arranho. Sabe arranho. Vamos ao próximo. Arranho. Este acho que vai ser bom. Vai? Acho que acho que pode ser fralda de bebê. Que eu se memorizei. Ah, tira-te um branco. Já. Estava quatro. Não, tem... Espera aí. Este branco é de quê? É outro branco. Eu não sei, meu. É este, é este, é este, é este. Hum, bom. Eu... Acho que é o de Cheesecake. Foda-se. É bom, é bom. Não é. Está-me a saber. Boa é mal. Espera aí. Não, está bem. Espera aí. Espera aí. O pessoal levou o tratado do Shogun. O que é que sabia? O que é que sabia? O que é que sabia? Ainda tenho na boca. Afinal, era bom, meu. Pronto, então não calhou fralda de bebê. Vamos passar para este? Este é quê? Isto tem duas cores, gente. Ah, mas não sei. É Maria Joana e cocaína. Acho que era este, o de morango. Framboesa, é isto, é framboesa. Morango e framboesa. É tudo a mesma família. O cor-de-rosa. Este é que é o mais perigoso. Nós não sabemos. Porque o cor-de-rosa vinha... Eu pergunto a muitas pessoas e elas dizem... Que dos mais horríveis já dos cor-de-rosa. Vinha algodão doce e... Já não sei o quê mesmo, mas já era boa nojenta. Não sei por quê. Desodorizante? Não. Não. Partiu-se aí. Que nojo, mãe. Ai, cara. Ai, meu. Eu não vou comer isto. Até que... Não, sabe-me mal. Sabe-me mal, mas a mim não me sabe muito mal. Eu já senti este sabor. É meio toque. Porque... Que nojo, mãe. Sabe-me muito mal. No início começa a saber bem, não é? No início começa a saber bem. Mas tipo... Sabe-me alcaçú. Sabe-me alcaçú. Só que tipo... Sabe a borracha. Só que tipo... Quando tu trincas... Quando tu trincas... Sabe-me muito mal. Qual é esse agora? Isto é saber bem mal também. Isto é de quê? Eu nunca tinha visto estes. É bom. É bom. É bom. Parece-me tipo... Uma mistura de Coca-Cola. Eu gosto. E o fio é bem mal, mano. Eu não gosto. Ainda não cheguei ao fim. Ainda nem trinquei. Sabe meio a Coca-Cola no início. Mas depois é um mesmo. No início sabe a Coca-Cola misturada com... Péssimo. Ficou-me no lente. Pessoal... Neste sote só estou eu. Porque o Shogun teve uma má notícia. Lembram-se que ele partiu o copo e ele agora está a limpar. Nós demos corte, não é? Obviamente, para não ser chato, mas... O Shogun teve de limpar. O que é que disseste que eu não ouvi? Que partiste o copo e agora vais ter de limpar. Mais. E tivemos de dar corte para não ser chato. Bota já o outro. Os dos brancos. É a falta de bebês. Espera aí, espera aí. Carai. Sabia que não ia ter trazido a morda nada. Vamos continuar. Não sei, mas tem um sabor muito estúpido. É coco isto. Tu nunca provaste coco. Já, mas é um coco... Não é coco. Achas que é coco? A mim sabe-me a coco. Achas que é coco? O meu sabe a coco. Só se me calhou o bom. A mim calhou-me o bom e é tio mau. Mano, este é vermelho e sabe a menta. E o meu pecado? O meu pecado, não. O meu pecado. Não era preciso. Pessoal. Pelo copo partido. Pelo copo partido. Vamos pedir 10 likes. Isso é muito bom. 10, 5. Vamos, 10. 10. 10. 10. 10. 10. Acha-se. O copo partido. Eu parti um copo, pessoal. Costou no mínimo 25 cêntimos. A caixa custou 5 euros. A caixa trazia 6 copos. Acho que... Pronto, então... Isto foi o vídeo, pessoal. Isto vai só aos chineses e compras outro copo. Problema resolvido. Estamos a fazer tempo para chegar aos 10 minutos para não ter um anúncio, mas... Depois lembramos que não temos anúncios. Até à próxima. Isso é rovido show.